Boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida pelo Espírito André Luiz na psicografia de Chico Xavier. Cláudia, boa noite. Luciane, boa noite. Sueli, boa noite a você também. Gratidão pela presença de vocês. Luciane, espero que você esteja bem e melhor. Vamos vibrar novamente por você e pelo nosso amigo Cláudio Padilha, que no próximo dia 14 de novembro vai passar por um procedimento cirúrgico delicado, né, da troca da válvula Mitral. Então vamos vibrar pela nossa querida Luciane e pelo Cláudio. Sheila, boa noite. Cristina, boa noite. Sejam todas bem-vindas. Vamos fixar o comentário aqui, vamos entrar pelo nosso perfil particular também, para que a gente possa acompanhar o nosso bate-papo. Enquanto vocês vão chegando, eu vou entrar aqui pelo meu perfil particular e aí eu consigo também acompanhar melhor, né. E Neia, boa noite. Seja bem-vinda. Então deixa eu ver aqui onde nós estamos. Estamos aqui. Pronto, já está funcionando o áudio perfeito. O áudio, a imagem, está tudo perfeito. Vamos segurar aqui um pouco e aqui nós vamos, né, dar sequência. Leninha chegou conosco também. Boa noite, Leninha. Seja bem-vinda. Então nós vamos, vou dar alguns recados para vocês. A Gleide está aí também. Boa noite. Que bom, Luciane, que você está melhorando. Ficamos felizes que, com a sua melhora, realmente, né, a Luciane passou por um problema aí de... Boa noite, Denise. Luciane passou por um procedimento cirúrgico aí de emergência, né, e então foi muito corrido aí uma questão assim particular dela, que ela teve um procedimento que teve que fazer de emergência. Passou aí um apuro, né, Luciane? Mas, graças a Deus, vai melhorar, sim, né? É, Luciane, a gente nunca espera, né? A gente nunca espera as coisas que chegam para nós, né? Bom, deixa eu mandar os aviõezinhos. Eu vou dar uns recados para vocês, que nós, olha, que nós, é, neste final de semana, é, como estávamos previstos, graças a Deus, deu tudo certo, estivemos na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, e encontramos também lá, né, a nossa querida amiga Flavinha, amiga espírita, esteve lá conosco, é, participando desse, desse tour, é, dinâmico, porém, maravilhoso, envolvente, que nós tivemos a oportunidade de sermos muito bem recebidos por amigos queridos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu nunca fui tão bem recebido na vida, em lugar nenhum, nem mesmo em casa de parentes, como nós fomos bem recebidos em cada lugar que nós fomos lá em Ituiutaba. Seja no Lar Espírita, seja na... Boa noite, Silvio, boa noite, Denise também. Seja no Lar Espírita, seja nos Ceareiros de Jesus, né, o Centro Espírita fundado pelo Jerônimo, na... Dani Pedraza, boa noite, querida, parabéns a você pelo seu aniversário, e nós fomos muito bem recebidos, inclusive, nós temos uma gratidão enorme pelos amigos, né, lá de Ituiutaba, todo o pessoal do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, a Kátia, a Márcia, as meninas da cozinha, prepararam um almoço delicioso para nós, foi uma coisa assim, fantástica. É, depois nós fomos aos Ceareiros, mas eu não vou contar mais agora não. Sabe por que que eu não vou contar mais? Porque já programei uma live especial com a nossa querida amiga Flavinha, a nossa querida amiga ponto espírita, que vai estar conosco no dia 15 de novembro, feriado, às 20 horas, tá? 15 de novembro, 20 horas, a Flavinha vai estar aqui conosco, a nossa querida amiga espírita, e vai colocar as impressões dela. Eu vou passar as minhas impressões, já falei bastante, já dei muito spoiler, né? Mas aí nós vamos deixar as surpresas para essa noite, né? Então, dia 15 de novembro, às 20 horas, pelo nosso canal do YouTube Reflexões Aluísio, canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, falei na Flavinha, Flavinha acabou de chegar, boa noite querida, boa noite Débora, seja bem-vinda. Olha, então é o seguinte, já falei demais, mas já está combinado, eu e a Flavinha vamos estar numa live pelo nosso canal do YouTube, canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, para falarmos sobre as nossas vivências, nossas impressões de Ituiutaba, maravilhosa nossa viagem, boa noite Solange, seja bem-vinda, boa noite José Maria, boa noite, seja bem-vinda. Então, fica este convite para estarem conosco, Roberta Zagueto, querida amiga, seja bem-vinda, Roberta também vai estar conosco na próxima sexta-feira agora, boa noite Will, sexta-feira dia 8 de novembro, a Roberta vai estar conosco pelo nosso canal do YouTube, canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, para falar de Jerônimo Mendonça. Gente, quando eu via a Roberta falar de Jerônimo Mendonça, com tanta vivacidade, com tanto amor, com tanto carinho, mandei para o Rubens na Web Rádio, o Rubens falou, Aluísio, traz a Débora, traz a Roberta para uma live nesse projeto do Jerônimo. Então, sexta-feira próxima, 20 horas, quer dizer, dia 8 às 20 horas, Roberta Zagueto vai estar conosco, conversando, falando sobre Jerônimo Mendonça. Vocês vão ver que impressionante a vivência dessa querida amiga virtual ainda, né, Roberta? Se Deus quiser, porque a Flavinha também era uma amiga virtual até sexta-feira próxima, passada. Já é uma querida amiga presencial também. Então, é uma alegria. A Roberta está mal podendo esperar. Tomara, né, vamos rezar para dar tudo certo. E eu vou dar um spoiler em primeira mão, também o seguinte. A Flavinha, né, foi para Ituiutaba conosco também e lá no Lar Espírita Após do Amanhecer, ela foi agraciada com dois livros, olha só, com dois livros idênticos, que é esse daqui, não é esse daqui da Flavinha. Nas Pegadas de um Anjo, um romance ditado por Jerônimo Mendonça, encarnado ainda, tá? Encarnado. Boa noite, Eliana, seja bem-vinda. Então, este livro aqui, a Flavinha vai sortear na nossa live do dia 15, para aqueles que estiverem conosco, tá? Então, vai ser uma live para aquelas pessoas que estiverem conosco, tá? A Flavinha está com dois livros, eu só tenho um, tá? Então, fica esse convite para vocês estarem também na nossa live do dia 15, às 20 horas, para, né, quem sabe ser um feliz ganhador, uma feliz ganhadora deste livro aqui. Nas Pegadas de um Anjo, de Jerônimo Mendonça, olha a contracapa aqui, o nosso Jerônimo, a foto aqui das crianças na creche, maravilhoso. Denise, boa noite, seja bem-vindo. Então, ó, fica a dica para vocês, tá? Fica a dica para vocês. Bom, vamos então ao nosso tema da noite. Em seu, opa, é, em seu auxílio. Nossa, eu estava até confundindo, falei, será que eu errei? Não, em seu auxílio mesmo. Capítulo 34 deste livro, Respostas da Vida, tá? De André Luiz, na psicografia do Chico. E nós já estamos finalizando, são 40 capítulos, vamos com este livro até o dia 25 de novembro. Então, já estamos aí na reta final. Muito bom estudar esse livro, um livro que eu recomendo para vocês, para o culto do Evangelho no Lar, é fantástico, tá? Então, como nós sempre fazemos, vamos às nossas considerações iniciais lendo o livro, lendo a mensagem, desculpa. Lendo o livro é bom, hein? Mais uma para coleção. Bom, em seu auxílio, conserve a própria fé, por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Guarde otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a lhe ferir. Habitue-se à tolerância com tanta fidelidade que consiga se ver sempre na posição da pessoa menos simpática, evitando ressentimento ou censura. Cultive o amor ao próximo, com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão. Creia na influência e na vitória do bem, com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Sustente a própria compreensão, de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos, e sim amigos e instrutores em toda parte. Resguarde-se no trabalho com tanta dedicação ao bem, que não conte com qualquer ensejo de atrapalhar aos outros. Faça o melhor que puder em qualquer situação, com tamanho devotamento à felicidade alheia, que não sofra arrependimento ou remorso em tempos de crise. Atenda a harmonia onde estiver, com tanta pontualidade, que não encontre motivos para perder a própria segurança. Consagre-se a descobrir o lado bom das criaturas e das situações, com tanta pertinácia que não lhe ache oportunidade para criticar a ninguém. Se fizermos isso, estejamos certos de que assim venceremos. E ele finaliza com uma mensagem adicional, dizendo, sempre que possa e quando possa, abstenha-se de comentar o mal. A palavra cria a imagem, a imagem atrai a influência que lhe diz respeito. Dani Viana, boa noite querida, seja bem-vinda, Gleison chegou também conosco, Glória Maria e a nossa querida Maria Dantas também está conosco. Ninalva também chegou conosco, boa noite Ninalva. Então, vamos ao nosso texto propriamente dito. André Luiz vai dizer para nós, conserve a própria fé por tal modo que você não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Como é importante pensarmos nisso? Conservarmos a nossa fé é que eu costumo dizer, quando o mar está calmo, o céu está azul, o céu de brigadeiro, como costuma se dizer, é fácil nós termos fé. O difícil é manter e cultivar a nossa fé quando estamos passando por adversidades. Só que André Luiz vem dizer para nós, para nós conservarmos a nossa fé, que a gente não possa se afligir excessivamente em nenhuma dificuldade. Olha só, afligir-se excessivamente. Não que você, às vezes, não vá se afligir por alguma dificuldade, por alguma situação do caminho. Mas você pode, tendo a fé na certeza de que as coisas que lhe acontecem, tem tudo uma razão e um porquê, e que a gente não pode sofrer por antecipação, por problemas que talvez não vão ter aquelas consequências desastrosas que nós imaginamos. Pois, infelizmente, nós trazemos dentro de nós aquela consideração mais ou menos assim. Quando surge um problema, você já pensa sempre no pior. E é chegada a hora de começarmos a pensar de forma inversa. Quando o problema lhe surge na sua vida, pense na possibilidade de você superar aquelas dificuldades com o crescimento. superar as dificuldades diante daqueles momentos tão conturbados. A Luciane colocou com convivência. Olha só, Deus nos põe a prova da fé quando mesmo nos esperamos. E é verdade, né, Luciane? Luciane passou por uma prova difícil, agora recente. Mas se Deus quiser, com fé, com perseverança, há de vencer e vai estar bem. É a gente naquele embate da vida e a gente nunca sabe quando chega. É isso que é interessante, né? É isso que é interessante, pois a gente nunca sabe quando chega o embate pra gente. Estamos tudo bem, tranquilo, de repente vem uma situação. Mas ele pede pra gente não se afligir excessivamente, colocando um peso maior do que é em nossas costas. E aí ele vai trazer a frase positiva, né? Guarde otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não lhe venham a ferir. É, a Luciane passou por isso daí, ó. Não é fácil não, hein? Não é fácil. Mas guardemos, como André Luiz está dizendo, um otimismo com tamanha elevação que os contratempos da vida não venham a lhe ferir. A gente ter um pensamento positivo, um otimismo frente às dificuldades da vida, os contratempos não vão atingir a gente. A gente sabe que aquelas dores, as dificuldades, vão de passar e são passageiras. Ele continua dizendo, Habitue-se à tolerância com tanta fidelidade que consiga se ver sempre na posição da pessoa menos simpática, evitando ressentimento ou censura. Boa noite, Ari, boa noite, amigos do Cefac. Olha só, habituar-se à tolerância, né? É interessante que esta palavra, tolerância, paciência, suportar, elas são palavras que a gente ainda não consegue trazer muito vivo em nossas vidas. A gente tem muita dificuldade de exercer a paciência, a tolerância, a singeleza na forma de ser e de estar. E ele vai dizer pra nós, habituarmos à tolerância com tamanha fidelidade, com tamanha fé, que você consiga sempre se ver na posição da pessoa menos simpática, evitando ressentimento ou censura. Olha como é importante isso. Quando você se coloca numa posição inferior, né? Eu sou complicado, eu sou meio crica mesmo, eu sou isso. Você consegue compreender que os nossos irmãos podem ser crica, intolerantes, impacientes, tais qual você. Então respeite e aceite as dificuldades do próximo pra que você possa ver aquelas dificuldades, muitas vezes, refletindo no seu modo de ser e de agir. Por isso que é interessante, né? Quando a gente vê uma situação que nós não conseguimos, como eu diria, muitas vezes nós não conseguimos tolerar dificuldades em relação ao nosso próximo. Pois muitas vezes o que nós estamos vendo é o reflexo de nós mesmos. Quando alguém age de uma determinada maneira, tem um determinado comportamento que nós criticamos, será que eu não estou me vendo, refletindo lá? Será que eu sou tão melhor que ele ao ponto de nunca errar e nunca fazer diferença daquilo que eu estou pensando? São considerações para pensarmos, né? E ele continua pra nós. Cultive o amor ao próximo com tanto empenho que você não consiga fixar-se em qualquer aversão. cultivar o amor ao próximo, né? Uma vez eu tenho uma frasezinha até engraçada. Jesus falou pra nós amarmos o próximo. Mas a minha grande dificuldade é o próximo. Então, realmente, né? O próximo não é uma pessoa que está no outro lado do mundo. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. Não é uma pessoa que está no outro lado do mundo. O próximo é justamente aquela pessoa que com você convive. Né? Ah, você estava assistindo o passe fraterno, meu amigo. Tá certo. Então, olha só. O próximo é aquela pessoa que você convive. E você precisa realmente cultivar o amor ao próximo com tanta dedicação, com tanto empenho que você não consiga fixar em qualquer situação de aversão. E esse exercício de amar ao próximo é um treino lento, progressivo e gradual, né? Olá, Regina. Boa noite. Seja bem-vinda. Então, lembrarmos disso com muita propriedade que cultivar o amor ao próximo é fundamental pra que a gente consiga, né? Trabalhar a nossa pequeneza espiritual ainda. E olha que frase bonita depois, né? É, creia na influência e na vitória do bem com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. É realmente difícil, né? A gente pensar somente no bem quando a gente vê uma... abre o... liga uma televisão abre um canal de notícia pelos meios de comunicação e aí nós vamos ver tantas e tantas notícias tristes, terríveis que comentando mortes, guerras problemas de intolerância, incompreensão um monte de situações, crimes bárbaros acontecendo e a gente pensa muitas vezes que o mundo está perdido, né? A gente olha assim essas coisas mas o que André Luiz vem dizer pra nós pra gente acreditar na vitória do bem pois o mal não merece comentário em tempo algum diz ele em outro livro dele. Então, vamos pensar sempre no bem no bem das pessoas vibrarmos no bem não vejo mais não sei o que... bom então vamos pensar no bem vamos vibrar no bem vamos agir no bem se o outro está agindo de forma inconveniente errada isso não é problema nosso portanto é nós vibrarmos positivamente sustente a própria compreensão de tal maneira que não disponha de meios para ver inimigos e sim amigos e instrutores por toda parte olha só quando a gente quando a gente vê alguém, né? agindo de uma maneira diferente a gente tem um sentimento de aversão àquela pessoa e já taxa com a pecha de inimigo esta pessoa está vibrando de uma forma indevida mas André Luiz fala pra nós sustentarmos a compreensão que a gente consiga ver mesmo naquelas pessoas que ainda não conseguimos compreender um amigo futuro isso é tão possível e talvez aquelas pessoas que nos cutucam que nos chamusqueiam muitas vezes são grandes instrutores que estão nos dando lições preciosas na nossa vida continua ele ainda resguarde-se no trabalho com tanta dedicação ao bem que não conte com qualquer ensejo de atrapalhar aos outros olha muito faz quem não atrapalha né? tem uma frase que diz mais ou menos isso e o trabalho a gente pode colocar de várias diversas formas não só o trabalho material onde você ganha o pão de cada dia mas o trabalho espiritual o trabalho em prol dos necessitados e ele fala pra gente se voltar pro trabalho com dedicação que não conte com qualquer ensejo pra atrapalhar os outros e o Jerônimo né? também aproveitando o gancho do Jerônimo que sempre usava aquela frase de Jair Presente né? não, eu achava que era Jair Presente ou de Emmanuel agora não sei não me lembro agora mas o que ele diz com muita frequência e muita propriedade né? que quem não trabalha dá trabalho então o importante é a gente trabalhar trabalhemos sempre assim que recomenda Jerônimo e Jerônimo com todas as dificuldades poderia ficar como a gente fala né? a música do hino nacional eternamente em berço esplêndido deitado eternamente não, ele ficou deitado sim mas trabalhando levando palavras de conforto de consolo construindo e fazendo as coisas acontecerem né? fica aí a dica pra vocês vamos trabalhar faça o melhor que puder em qualquer situação com tamanho devotamento a felicidade alheia que não sofra arrependimento ou remorso em tempos de crise toda vez que você tiver que fazer um trabalho procure fazer bem feito independente do valor que você vai receber eu falo assim que quando você foi contratado pra um determinado trabalho foi fixado um salário pra você então se aquele salário é pouco pro que você faz compete a você buscar um trabalho melhor que te remunere melhor mas enquanto você estiver trabalhando faça o seu melhor dê o seu máximo daquilo que você pode independentemente do de se julgar né? que você está trabalhando demais você está fazendo demais está sendo explorado então faça né? e pra que você não sofra amanhã depois arrependimento ou remorso e nesse naquilo que ele fala pra nós aqui fazer o melhor que puder em qualquer situação não só num trabalho mas também frente aos nossos familiares nossos entes queridos os nossos amigos que encontramos muitas vezes em via pública vamos fazer o melhor pois a pior coisa que pode acontecer por um ser humano é o remorso por não ter feito tudo aquilo que estava ao seu alcance por preguiça por comodismo por qualquer outra situação menos digna ele vai ainda dizer atenda a harmonia onde estiver com tanta pontualidade que não encontre motivos para perder a própria segurança harmonia equilíbrio paz são sinônimos maravilhosos que nós podemos trazer para dentro da nossa jornada harmonia deveria ser o mantra diário de nossas vidas estou em harmonia estou em paz estou em equilíbrio se a gente começar a falar essas coisas gente e as vezes você pode ficar meio doido e falar assim não, ficar falando sozinho estou em harmonia estou em paz né mas Jesus colocou para nós a minha paz vos deixo a minha paz vos dou então por que a gente não pode dizer repetir logo pela manhã estou em harmonia estou equilibrado pleno plena saúde respiro aliviadamente passo por momentos felizes quando você vai falando isso você vai plasmando em torno de você uma energia positiva que é tão importante e funciona mesmo gente isso funciona consagre-se a descobrir o lado bom das criaturas e das situações com tanta pertinácia que não ache oportunidade para criticar a ninguém bom aquilo que a gente estava falando né procurar o lado bom de cada criatura poxa tem pessoa que é difícil né a gente precisa pegar uma lupa para achar o lado bom daquela pessoa mas todos nós trazemos dentro de nós mesmo aquela essência divina e se você ficar procurando sempre os defeitos nós vamos encontrar milhares milhares de defeitos em tantas pessoas só que se eu começar a olhar o lado bom daquela pessoa e de situações e circunstâncias muitas vezes aquilo que eu critico é muitas vezes um ensinamento para mim lembro que uma vez uma pessoa comentou que estava no ônibus e duas amigas estavam conversando e uma dizia para a outra é nós precisamos agradecer pelas coisas boas e coisas não tão e as coisas ruins que acontecem para a gente ela não usou não tão boas mas a outra falou é bom espera um pouquinho agradecer pelas coisas boas até entendo mas agradecer pelas coisas ruins como assim não sou doida ela falou né aí a outra falou não é que quando as coisas boas te acontecem sim você agradece mas as coisas que não são tão boas nós devemos agradecer porque são lições para o nosso crescimento para o nosso progresso espiritual olha que lição poderosa né é difícil a gente agradecer pelas coisas não tão boas mas é chegada a hora da gente começar a compreender que tudo que acontece para nós tem uma razão e um porquê nós que muitas vezes somos ignorantes entre aspas do sentido do real do real acontecimento em nossas vidas se fizermos isso estejamos certos que assim venceremos olha só que interessante se a gente fizer tudo isso André Luiz fala que a gente vai vencer então olha não precisa muita coisa só tentar colocar em prática essa lição né André Luiz se a gente colocar em prática essa lição nós vamos vencer vencer as nossas dificuldades as nossas mazelas e o nosso nossa pequenez espiritual e finaliza ele dizendo assim sempre que possa e quando possa abstenha-se de comentar o mal a palavra cria a imagem e a imagem atrai a influência que lhe diz respeito então vejam só quando você fala você profetiza uma coisa cria uma imagem cria uma imagem e esta imagem vai atrair influência boa ou mal ou má segundo diz a questão 459 do livro dos espíritos né interfere os espíritos em nossas vidas muito mais do que podeis imaginar podemos dizer que são eles que vos dirigem então isso é importante tá é importante a gente trazer esta reflexão para o nosso dia a dia gente eu recomendo muito este livro um livro fino tem em pdf aqueles que não tiveram condição de adquirir é só pesquisar na bíblia do caminho né tá lá vários livros para você baixar para você copiar colar e este livro funciona muito inclusive como um auxiliar do evangelho no lar tá agora na próxima quarta-feira capítulo 35 inquietação tá inquietação bom agora então mais dois convites amanhã pelo facebook da sociedade beneficente escola do mestre jesus aqui de araraquara 20 horas vou estar com meu amigo edu caires numa palestra que nós vamos falar sobre as faces do perdão tá eu vou disponibilizar o banner depois da nossa live e vou tentar achar o link lá do canal do facebook da do mestre jesus tá para que eu possa disponibilizar para vocês mas depois vocês entram lá oito da noite estaremos lá com o nosso querido amigo do caires falando sobre as faces do perdão tá bom na próxima quarta-feira teremos então capítulo 35 inquietação inquietação tá inquietação na próxima quarta-feira na sexta-feira nossa querida Roberta Zaguetto vai estar conosco às 20 horas pelo nosso canal do youtube canal do youtube da web rádio fraternidade a emissora do bem na internet para falar sobre Jerônimo Mendonça tá Jerônimo Mendonça com Roberta Zaguetto na próxima sexta-feira 20 horas pelo nosso canal do youtube e canal do youtube da web rádio no dia 15 a nossa querida amiga espírita Flavinha vai estar conosco trazendo juntamente né vai estar comigo para falar das suas impressões sobre Ituiutaba a cidade natal de Jerônimo Mendonça quais foram as impressões da Flavinha quais foram as minhas impressões onde nós fomos o que nós fizemos o que a gente conheceu gente é realmente fantástico conhecer a cidade de Ituiutaba um povo acolhedor um povo maravilhoso olha não dá vontade nem de voltar não dá vontade nem de voltar e parabéns mais uma vez a nossa querida amiga Dani Pedraza né que está aniversariando hoje opa estou aqui tentando acertar o número aqui para ver a live mas está difícil aqui ó então deixa eu ver aqui ó então fica o convite para vocês estarem então amanhã Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus Facebook Quarta-feira aqui pelo nosso Instagram Sexta-feira pelo nosso canal do Youtube vamos então agora as nossas vibrações vibrando pela plena recuperação da nossa amiga Luciane e para também para o nosso querido amigo Cláudio Padilha lá em João Pessoa para que possa estar recebendo todas as energias as vibrações de amor para a recuperação para a sua cirurgia que ele vai passar na semana que vem então vamos aqui colocar ligar aqui para ligar deixa eu ligar aqui onde está onde está a nossa música para as nossas vibrações e assim amigos nesse momento convido a todos unidos num só pensamento num só coração elevarmos a Deus nosso Pai a Jesus nosso Mestre a nossa prece a nossa vibração sintonizando ao alto rogando rogando que as bênçãos da espiritualidade maior derrame sobre os lares de cada um de nós aqui presentes por aqueles que aqui passaram por aqueles que vão aqui estar depois possam ser abençoados possam receber todas as energias positivas que venham trazer cura equilíbrio e paz de espírito rogamos pelos nossos irmãos que estão em privações de liberdade sofrendo abandono em asilos orfanatos irmãos que estão nos hospitais ou mesmo reclusos em seus lares passando por dificuldades que a equipe espiritual visite os lares dos doentes visite os hospitais e que neste momento também possa envolver a nossa querida amiga Luciane para sua plena recuperação desse procedimento que ela fez e também possa esses amigos da espiritualidade comandados por Dr. Bezerra de Menezes envolver os médicos da terra lá em João Pessoa na Paraíba onde o nosso querido amigo Cláudio Padilha vai passar por um procedimento na semana que vem que ele possa estar calmo sereno tranquilo recebendo toda a ajuda necessária para o seu procedimento que ele vai passar cada um de nós também mestre traz um pedido muito particular a ser feito nesta noite e rogamos que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento agradecidos que somos dizemos a prece que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra nos céus e em toda parte pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores não nos deixes entregues a tentações livra-nos Senhor de todos os males pois tem o meu poder o reino e a glória para todos sempre que assim seja Senhor que assim seja Olá Livânia boa noite Liene boa noite amigos eu agradeço a presença de cada um de vocês desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz beijo grande no coração de cada um de vocês até amanhã pelo Facebook do Mestre Jesus e até quarta-feira aqui pelo nosso Instagram tchau gente e aí ande e Obrigado.